Oi, meus amores! Olha só, minha conversa hoje é com um ator, diretor, uma pessoa queridíssima, uma pessoa que eu tenho muita admiração e que o Brasil também tem. Tenho certeza que vocês vão gostar desse meu bate-papo. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Eves Sobral. A Eves não tinha como não participar do seu programa e não conversar com você no meu canal. Estamos aqui no nosso estúdio, no nosso cenário, e vocês estão até ouvindo o povo falar e tudo, porque estamos no estúdio, é clima de televisão. Gente, é muito legal aqui na Rede Brasil. E há muito tempo eu queria que ela fizesse o meu programa. Você fez uma vez o meu programa? Fiz uma vez há muito tempo atrás. É revista, consolidado já. Hoje é, com certeza. Embora que você saiba que a minha maior audiência mesmo é o fim de quiz nos finais de semana. Que eu falo de filmes, séries e interajo com o público dando prêmio. Que é uma coisa que você sempre gostou e fazia há muito tempo atrás. Sim. O Guerra é Guerra, meu primeiro programa, era um game que falava de filmes, séries, enemies, mangás, quadrinhos. Então, o programa é fim de quiz, porque fim de quiz, né? Porque é um quiz de final de semana onde eu falo com o público, eu gravo antes, né? Ele não é ao vivo, mas eles mandam os telefones. Ah, entendi. E eu recebo mais de 10 mil telefones por final de semana. Que maravilha. Agora, Evê, a gente queria conhecer um pouco mais sobre você. Para quem não te conhece ainda mais a fundo, porque você já é tão querido, né? No meio da classe artística, na televisão, né? Super conhecido. Mas você começou bem jovem, né? A tua carreira. Ainda no Rio de Janeiro, é isso? Sim, sou do Rio e, na verdade, assim, começar mesmo carreiras, por contar, foi aos 4 anos de idade. Quando eu fiz o meu primeiro teste para o filme Meu Pé de Laranja Lima, no programa Flávio Cavalcante, que era o apresentador da época, né? O apresentador mais famoso do Brasil. Apresentador e jornalista. E eu passei, mas a mamãe não tinha condições de ficar me levando, por causa do trabalho e tudo, levando para gravar, para ensaiar. Aí eu acabei não fazendo, né? O Gentilio até fala que eu tenho esse problema de frustração, porque eu não fiz Meu Pé de Laranja Lima. Mas é fundamentalmente, a minha carreira sempre foi de ator. Foi de ator. Depois eu fiz comunicação e tudo que o papai falava que tinha medo de teatro, não ia dar nada, né? Mas a minha carreira foi teatro. Você liderou cursos, né? Sim, sim. Na Paulista, no Centro Cultural, chegamos a ter 2 mil alunos. Então, eu estava lendo sobre isso, eu fiquei muito abismada. Como é que você tinha? Você tinha na época 24 anos, por aí? 24 anos, você dar aula para todo esse público gigantesco, né? É realmente consolidar a carreira já exatamente naquele tempo. E todo mundo passou pelo Centro Cultural. Assim, eu tive como pessoas que lideraram, tipo, meus fã-clubes, de Criança do Guerra e Guerra, era bem a isso, né? Então, eu tenho fotos abraçadas com o Bate com 9 anos de idade. Você revelou talentos, né? Tenho com o Thiago Rocha, com o Vladimir Alves. São pessoas que eu conheço daquela época do Teatro do Centro Cultural. Que maravilha! E aí você começou a fazer teatro, teatro, teatro. E quando é que o evento, tipo, eu agora quero ser apresentador? Não, eu nunca quis. Na verdade, surgiu uma oportunidade, que era do Guerra e Guerra, que era na Rede Mulher de Televisão, que não existe mais. Hoje é Record News, né? E aí, um cara que me viu na plateia e que era ligado à televisão, ele já desenvolvia essas atividades artísticas. Ele era jurado ao Gil, ele era empresário artístico, ele tinha um programa de vendas. Aí esse cara falou, olha, vamos fazer, vamos fazer televisão. E tem essa oportunidade. E aí veio o Guerra e Guerra, que foi um grande sucesso. Logo depois, ele mesmo me levou para a CNT Gazeta e ele virou quase que um empresário meu artístico, né? E ele, em 2007, recebeu concessões de TV. Ele é o dono da Rede Brasil de Televisão. Então, aí eu continuo aí só. Tipo, é um casamento antigo. É verdade. É um casamento. Porque a gente, como em todo casamento, a gente briga muito. Você briga, meu. Porque o E.V. é brinquente. Você foi escorpião com acendente em toda. Meu Deus do céu. É por isso que ele dá umas aprontadas de vez em quando no programa dele, gente. Tem umas coisas bem loucas. Agora, E.V. me conta uma coisa. O Em Revista está há quantos anos no ano? Então, a gente começou o Em Revista em 2003 ou 2002. Eu, ano passado, eu fiz um programa de comemoração, ano passado ou ano retrasado? Não, ano retrasado. Que foram 15 anos de Em Revista. Então, porque se eu contar os 5 anos anteriores, eu vou contar o Guerra é Guerra, que foi em 97. E até outro dia me chamaram para uma festa famosa no Rio de Janeiro, que eu amo. E meus amigos todos fazem essa festa, que é o Rafael Ilha, o Ricardinho, a Rosana. Eu tenho uma plinha de amigos que fazem a festa bloco. Mas eu não sou dos anos 80 na televisão. Eu sou do final dos anos 80. Então, não confundo. É porque essa gente toda sempre foi nos meus programas, né? Todo mundo. Então, até hoje, até hoje, né? Eles vêm... O Klaus Rieck foi do Dominó. O Klaus, inclusive, ele foi o último vocalista do Dominó, né? E um dos primeiros do Dominó, o Rodriguinho, fez Francisco e Claro Musical comigo. Mas agora vamos falar de alguns artistas que você tem relação, uma relação bem íntima, assim mesmo, de amizade de longos anos. Rafael Cortes. Sim. Também é outra relação que é entre tapas e beijos. Ele é escorpião também. Ele é da mesma data da mamãe, né? Apresentador, cantor também, tudo. Ele trabalhou bastante no Centro Cultural com a mamãe, né? E comigo também, né? Mas ele trabalhava muito com a minha mãe. E minha mãe também é escorpião, mas eles se dão muito bem. Eu acho que meu decanato deve ser outro. A gente... Na verdade, as nossas brigas são sempre, eu acho que, pelo crescimento um do outro, entendeu? Mas como a briga que você lembra com o Rafael Cortes? Dele me ligar e ser uma constante falando Que merda que você tá fazendo lá? Tá ruim o programa? Que não sei o quê? E eu posso estar te falando isso? Ele te critica mesmo. Aí teve um dia que eu falei, muito... Tanto que no lançamento do último livro dele, né? Eu fui, ele falou, olha, tem dois capítulos aqui que eu dedico a você. Eu nunca li esse livro. Rafael... Foi agora, foi agora em janeiro. Rafael, agora você pode ligar pra ele reclamando porque ele não leu o livro. Mas vou ler, eu vou ler. Vou tomar coragem de ler. Nossa, e me fala uma coisa aqui, o Rafael Willian, você acompanhou o texto? Então, o Rafael Willian já é uma amizade, depois que eu já tava na televisão, e eu gosto muito do Rafael, eu acho que ele é um lutador, as pessoas, e você sabe disso, a imprensa sempre rotula a gente, me rotula, rotula você, você é tão chato, tão cafona, tão pobre. A gente tá vivendo uma outra época, o Rafael é um lutador, um menino maravilhoso, um cara bacana demais, entendeu? E eu com os anos fui me aproximando mais ainda e conhecendo a pessoa tão bacana que ele é, a atual esposa dele também. Enfim, eu acho o Rafael um lutador e as pessoas não sabem e muitas vezes continuam rotulando como rotulam outras coisas, como se fosse algo que a pessoa quer fazer porque quer fazer. E não é assim, não é assim, entendeu? Então, é outra pessoa maravilhosa, gente. Sendo que Evê tem uma amizade linda com o Nanny Peeper. E é essa amizade, a gente vai falar sobre isso agora, porque tem tanta gente que tem curiosidade. de saber como era a Nanny Peeper, né? Antes da transição dela. E você conhece Nanny de muitos anos. Como é essa relação de vocês? Hoje em dia é um pouco afastada, né? Mas a gente sempre que se encontra é maravilhoso. A gente se fala pelo WhatsApp sempre, né? Constantemente. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de trabalhar com o Nanny Peeper no começo da carreira. Que foi um ator, é uma atriz maravilhosa e como ator, é um ator de musicais maravilhoso, premiado, indicado e uma pessoa muito legal de trabalhar. Porque dentro dessa área, às vezes você sabe disso, você lida muito com artista por causa do programa da RedeTV e você sabe que às vezes as pessoas perguntam a gente, como é que o fulano é tão bonito, tão talentoso e a gente não vê mais na TV? Porque ninguém suportou. Quem aguentou conviver? E no caso de Nanny, do próprio Rafael, que eu falei que a gente briga muito, mas são pessoas tão bacanas. São pessoas que são generosas. Pessoas que são humildes. E essa troca dentro da nossa carreira é muito difícil. As pessoas, quando começam a alcançar fama, elas já parecem que mudam de personalidade e viram outras pessoas. Isso é tão desnecessário. Mas a Nanny, ela sempre foi muito querida, né? Pelas pessoas. Sim, tem um posicionamento muito legal, muito bacana, sem se importar com o que as pessoas pensem, até com relação a ela dizer algumas coisas sobre o movimento LGBT ou a parada gay. E ainda assim é respeitada por todos dentro desse meio, porque ela é autêntica, ela fala aquilo que ela pensa e é uma pessoa correta e é artista. Ela é artista, é como você, é artista. É assim, não é aquela coisa de, ah, vou me transformar, não, eu mudei porque eu me vejo de uma outra forma, então eu vou ficar em boates cantando, sem nenhum preconceito nisso, absolutamente, e dublando porque a gente tem grandes nomes, maravilhosos que fazem isso, mas não, tem talento artístico mesmo. Para poder estar apresentando, representando. É verdade. E naquela época, uma passagem sua com a Nanny, da época, que foi marcante na tua vida? Que foi marcante foi que uma vez eu vim, hoje em dia ela é Nanny People, é uma mulher linda, mas assim, não era assim. E aí, uma vez eu fui entrando para fazer o Guerra e Guerra e ela estava na recepção ali na Paulista, e ela não, ele, né? E aí ele me cumprimentou. E geralmente eu havia, ou já com personagem, sempre de infanto juvenil, e nos personagens de infanto juvenil, sempre maquiado, sempre pronto. E eu disse, ah, legal. E isso eu vi. Aí depois ela entra, já que a gente já ia começar o programa, gravar, ela entra no meu camarim e fala assim, vai continuar mal educado? Vamos usar algum problema hoje? Eu falei, por quê? Porque eu te cumprimentei na recepção, era você! E ela sempre muito bocuda, né? Sempre foi bocuda. Sempre mais uma bocuda, que não, a Nanny é aquela pessoa que não fala mal de ninguém, não se compromete dizendo coisas ruins, né? Isso é muito legal. A Nanny, eu tenho passagens ótimas com ela, ela é muito querida mesmo, de verdade. Faltando o Nanny aqui no canal. E falando de um outro transformista que foi muito importante na minha vida também, porque no meu início de teatro tivemos uma ligação muito grande, foi a Rogéria. Tanto que eu fiz uma homenagem a ela e conheci a Rogéria, muita gente me perguntou, mas você conheceu ela ainda como Astolfo? Não. Ela já era a Rogéria, né? Quando eu a conheci. Ou até quem entra no meu Instagram, tem uma foto que quando ela faleceu eu coloquei. Deu com 17 anos com ela, do lado dela. E depois, recentemente, a última entrevista que ela deu foi pra mim no Galaguei do Rio de Janeiro. Maravilha, né? Que não mudou nada. Já era uma senhora, né? Mas não mudou nada. O cabelo é sempre incrível, muito maravilhoso. Impressionante, impressionante. Era uma coisa impressionante. A Evê. Mas, Evê, teve uma passagem no programa em revista que causou polêmica com o senhor Danilo Gentili, que o Brasil também adora. A gente vai contar exatamente pra vocês o que aconteceu. Mas antes, vejam o vídeo. Evê, que ideia foi essa? De você e de Danilo. Então, a ideia, eu tô te dizendo agora e ele me permite falar isso, com certeza, a ideia foi dele. Ele pensou nisso. Aí o Diguinho acatou a ideia e eu acatei a ideia. Mas não ia acontecer. Você sabe que quando o programa começou e depois eu fui, o programa era um especial, ele não esperava que eu fosse também prestar homenagem à carreira de ambos, o Diguinho e dele. E aí, eu falei, Diguinho, e um negócio combinado? Isso a gente já tava indo pro final do programa. Eu digo, não, o Danilo tá constrangido. Ele falou que o programa é muito, sabe, tá muito elegante com ele e tudo e ele prefere não fazer. Eu falei, ah, vai fazer. E isso ele tava respondendo uma pergunta da plateia, que a plateia perguntava a ele. E eu percebi que ele fez isso, que ele, né, percebeu. Aí ele volta a falar com a gente, ele pega o copo de água e joga no Diguinho, iniciando o processo que a gente tinha conversado e que já tinha sido cancelado. Ou seja, ali ele falou, vamos até o fim. Aí o Diguinho levantou, foi lá próximo do bar, onde já tava comprado. Ele comprou, não fui eu, não foi minha produção. Ele comprou, o Danilo comprou aquela garrafa de açúcar. E aí a garrafa já tava ali. Eu sabia, inclusive não sabia totalmente, eu sabia uma parte do que ia acontecer. Tudo que foi, aí eu comecei a representar, meu Deus, ele está... Aí o Marinho, que é um dos produtos... Os convidados ficaram chocados também. O Marinho, que é um dos produtores do De Noite, porque como acaba que o pessoal todo, o pessoal que acabou ficando muito ligado a mim, o pessoal todo lá do SBT, eles vieram pra aquele programa, eles estavam aqui. E aí o Marinho, por exemplo, tava com um saquinho de sangue. Aí o Marinho foi socorrer ele, subiu no palco, né, e já suja ele. Aí o sangue começou a escorrer, entendeu? O pessoal do De Noite, né, acabou também estabelecendo essa ligação. Eu já conhecia boa parte deles, né, inclusive o roteirista dele que faz o programa, eu frequento a missa ali dos três capuchinhos do lado do oeste, 24 horas, e ele vai sempre na missa, ele dizia, e quando é que a gente vai parar com isso, com essa ponhetagem? Você vai lá no programa e o Danilo vai no teu? O que já era uma coisa que quem acompanha minhas redes, ele me via falando, ele falava no ar, Evê, quando é que você vem aqui, Evê, eu quero você aqui no programa. E era um desejo dele, né? Era um desejo. Isso não acontecia por agendas, né? Então nesse dia estavam todos o De Noite aqui. E o Rafael Marinho, que é um dos criadores e produtores do programa, o Rafael já tava preparado, ele tava com um saquinho de sangue, então ele subiu no palco e ele foi um dos primeiros a acudir o Danilo. Ele, Danilo, acorda, Danilo! E nisso o saquinho de sangue estourou aqui na face dele, né? E aí começa a sangrar e as pessoas da plateia não sabiam, a Marcela, diretora, minha diretora e produtora não sabia, ninguém sabia. Então todo mundo, aí o meu amigo, o doutor Marcelo Grigório, que é médico, eu falei doutor Marcelo, por favor, venha. Até teve um meme que virou porque eu falo doutor Marcelo, doutor Marcelo. E o, ô meu Deus do céu, fugiu o nome dele agora da minha cabeça aqui, que é meu amigo, meu amigão, tô dando pra isso agora. Que ele é o que faz o boneco do pânico, né? O Igor Guimarães. E aí o Igor Guimarães já começou, que ele sacaneou o programa inteiro, o doutor Haroldo, psicólogo, né? Aí ele, doutor Haroldo, doutor Haroldo! E aí sobe o doutor Haroldo e o Marcelo. E o doutor Haroldo é psicólogo, não é nem médico, né? E o Marcelo falando, deixa, Haroldo, o que? Eu olho porque eu sou médico. Meu Deus, eu falei, e aí, Marcelo? Ele, nossa, eu não tô entendendo, ele tá muito gelado. Eu não tô sentindo o burro. Foi isso, começaram a ficar nervosos, porque não sabiam que era tudo uma grande bobagem, uma brincadeira muito grande. E que o Danilo saiu dali sustentando, porque ele levantou, ele tirou as fotos assim, e com o saquinho aqui, e com o sangue ainda caindo. E ele foi sustentando aquilo, e eu sustentei aquilo também, até o dia seguinte, aonde tanto a assessoria do SBT, como a assessoria da Rede Brasil, começaram a se ver pressionados pela imprensa nacional e internacional, que ele teria sofrido um atentado aqui. E eu acordei com o CNN, pelo que ele é periodista, sofreu um atentado em seu programa? Eu falei, quem? É, Danilo, eu rinqueiro? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus. A gente já não sabia mais o que responder, porque foi ficando uma fraude, uma brincadeira que foi se tornando uma fraude. E que não era intenção, era uma brincadeira. Mas que vocês foram bastante criticados com isso também. Sim, aí, assim, eu vou te falar uma coisa, assim, de críticas contundentes, mesmo assim, de falar que isso não, realmente não. Mesmo a Sônia Abrão, que colocou a gente na geladeira, que fez a brincadeira, tanto a Sônia como a Márcia Provesan brincaram ali, entendeu? E muito menos o Tiago Rocha, e muito menos o Vladimir Alves, e como a Márcia. Se alguma outra pessoa dentro do programa falou de uma forma mais grave, é aquela pessoa, eu prefiro nem citar o nome, até porque eu tenho uma carreira que é ilibada, entendeu? Então, eu tenho realmente uma carreira construída dentro da arte. Então, pra mim, entra aqui, sai aqui. Algumas pessoas disseram que foi uma brincadeira de mau gosto. Você vê como uma brincadeira de mau gosto? Absolutamente. Talvez a gente tenha errado em continuar a brincadeira por mais de um dia, e dizer como se aquilo tivesse acontecido. Então, foi um exagero infantil nosso, inconsequente nosso, mas por infantilidade. Eu sei que eu vou falar, mas isso é uma irresponsabilidade pra um jornalista, pra dois jornalistas, pra pessoas que estão ali na televisão. Isso tanto que, olha, só as redes do Danilo aumentaram em cerca de um milhão e meio de pessoas. A do Divinho, um milhão de pessoas. A minha, cerca de 800 mil pessoas. Isso foi muito legal e as pessoas todas curtindo, rindo e brincando. Então, assim, a gente faz televisão para o público. Eu faço televisão, não é pra crítico. Crítico hoje tá falando, amanhã ele já não tá mais, ninguém nem lembra dele. E aí, no outro dia... Os nossos nomes de artistas, o seu nome, ele vai ficar marcado. Sim. O nome de um crítico, ele vai ficar marcado pra uma classe intelectual e talvez até pra um certo tempo. Então, palavras vão ao vento. Eu, com Francisco e Clara o Musical, eu já aprendi ali. Foi meu maior sucesso. Em teatro, foi Francisco e Clara o Musical. E, na época, o maior crítico de São Paulo era o Berto Guzzi. Hoje em dia, não tem muito jornal impresso, os críticos perderam um pouco a força, mas ele tinha uma força muito grande e trabalhava em grandes jornais. E ele escreveu dizendo que ele não conseguia entender o sucesso de Francisco e Clara porque ele não considerava aquilo um teatro. Ele não conseguia entender aquelas filas na Avenida Paulista pra assistir cada espetáculo. Então, o título foi Francisco e Clara, um fenômeno inexplicável. E aí, eu passei a usar nos outdoors, nas placas, tudo assim. Francisco e Clara, o Musical, um fenômeno inexplicável. Alberto Guzzi. Ele queria me matar. Se você pegar qualquer propaganda da época, você pesquisar no computador, tá assim. Que Deus o tenha, ele tá lá no céu, já, mas... Bem bravo. Ele tá ainda, mas ele nunca mais nem falou comigo. Mas, é, não falou? Me deu um gancho ótimo. Claro, claro, claro. Mas, que bom. E aí, depois de toda essa reflexão, o Danilo te ligou? E aí, ficaram... Vocês conversaram sobre esse tamanho dessa reflexão? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós somos amigos. O Diguinho é uma pessoa mais próxima de mim. Uma pessoa que eu gosto muito. Ele, o irmão dele, o André. É, assim, o nosso conversado, o nosso diálogo. Quando eu fui lá no programa dele, foi tudo combinado também, que aí ele deu a garrafada, né? No Diguinho, né? Então, já sabia que aquilo ia acontecer. E é engraçado que o Danilo é muito rápido. Então, a gente tinha combinado um final que eu entraria e falaria, gente, eu estou mandando, chamando o comercial e os dois se matando lá, brigando. Mas, aí, ele resolveu mudar. Falou, não, vamos mudar. Aí, isso foi cinco minutos para eu entrar no ar. Aí, ele entrou lá dentro e falou, vamos mudar. Vamos mudar. Resolvi, vamos mudar. Deixa o Diguinho estirado, como se tivesse desmaiado no chão também. Falei, tá bom. Vamos fazer, então. E foi assim. E foi, assim, o que deu, né? Isso aí, o En Revista ainda ficou mais conhecido ainda. Foi bom para você. Foi muito legal, né? Porque a Rede Brasil de Televisão, hoje, ela está lisa em 26 capitais. Vamos pegar uma rede média, como a Rede TV, né? Por que eu chamo de rede média? A gente não compete com o primeiro e o segundo lugar. Então, é exatamente... É possível competir com a Globo. É. É possível, Santos. Pode acontecer, mas seria uma raridade, né? Enfim. Mas, por exemplo, a Rede TV tem 14 emissoras. Nós temos 26. Mas isso, você sabe, porque você sempre veio aqui, essa visibilidade. E a visibilidade em São Paulo e Rio é muito recente. É de um ano e meio, dois anos para cá. Então, a gente ainda busca essa credibilidade comercial junto às agências, junto à classe jornalística, entendeu? A ponto de uma dessas pessoas, né? Que fez a crítica, né? E que, para mim, é a única exceção, disse o seguinte. Ah, então, gosto do EV, é legal, o programa é bonzinho e tal, mas é uma rede que não tem muita abrangência. Tem muita abrangência. Inclusive, o meu programa, às vezes, vence da sua emissora, entendeu? Então, mas, enfim, é uma coisa recente. Então, a gente ainda não tem essa credibilidade na visibilidade que a rede já tem. Entendi. Que ela existe. Final de semana, de modo especial, a gente tem nos nossos clássicos, nos nossos filmes e no fim de quiz, que eu apresento nos finais de semana, uma audiência que a gente chega, a gente passa a bande. Eu estou falando coisa, gente, que é só pegar o Ibope e olhar. Então, eu não estou dizendo nada que eu estou fantasiando, não. Está ali, está escrito no Ibope, entendeu? Está lá, a mostra. EV, a gente já está acabando os nossos bate-papos e tenta te perguntar. Como é que você vê a televisão hoje? Eu acho que a televisão continua top. Esse negócio de, ah, EV, a internet e aí a televisão, não acredito nisso. Então, o YouTube foi uma grande mola para a internet, para as redes sociais. E, de fato, ele foi muito importante até um certo tempo, agora inflacionou. Então, vai ficar algumas pessoas que têm talento. Vai ficar você, que também se acopla a televisão, se junta a televisão. Vão ficar pessoas que têm um trabalho realmente que não é de chegar na frente de uma câmera no quintal de casa e falar assim, vou enfiar o dedo no nariz. Então, assim, isso já foi, já passou essa fase. Você fala em relação a esses youtubers que seguiram fazendo essas brincadeiras. Sim, tem exceções, evidentemente, tem exceções. Mas, assim, isso já foi, né? E tanto que o objetivo de tantos é justamente a televisão. Ali era um caminho mais fácil, entendeu? Nós que fazemos televisão temos que aproveitar esse caminho que eles descobriram de forma tão bacana e a gente aproveitar dele, né? Mas uma coisa não extermina a outra, nunca. E o caminhar junto em algumas coisas, sim, acho que comercialmente sim, artisticamente não. Porque cada um tem o seu caminho. Quando surgiu o rádio, falaram, acabou o telex. Aí, quando surgiu o cinema, falaram, acabou o rádio. Aí veio a televisão, falaram, acabou o cinema. O teatro foi o primeiro. Quando surgiu a primeira comunicação, acabou o teatro. Tudo isso está aí. E é o espaço artístico-cultural que é eterno. Não adianta, gente. Agora, temos que nós, na TV, descobrirmos, temos que estar descobrindo esses caminhos. É, estão dizendo que a internet, estão dizendo, não, isso sempre falaram. A internet agora vai tomar conta e que os programas vão acabar e tudo vai migrar para a internet. Você concorda com isso? Então, eu acho que existe um processo longo para isso, com relação a esses projetos, como a gente vê, o Google Play, etc. Mas, Netflix, mas entenda que o popular e de graça é que vai servir ao povo sempre. E a gente está pensando em Brasil. A gente esquece que tem culturas completamente diferentes da nossa, como na China, como na África, como no Japão. Então, se a gente vai falar televisão, vamos falar televisão mundial, entendeu? E isso não tem como, não é uma verdade. Até porque, hoje, por exemplo, quanta gente, houve uma diminuição nos cabos. Por causa do Netflix? Por causa do Google Play? Não. Porque cada cidade passou a oferecer canais digitais com qualidade de graça. Então, assim, hoje, cada um quer gastar menos, quer gastar menos, não adianta. Com certeza. E mesmo esses canais, eles enfrentam a pirataria. Não adianta a gente fechar os olhos e falar que a pirataria não existe. Eu conheço um monte de diretor de televisão que tem aquela maçãzinha em casa, que pega tudo de graça. Eu não sou, mas eu conheço gente que... Obrigada. Obrigada. Adoro vir na entrevista. Eu quero que você venha mais vezes. Eu venho mais vezes. Porque hoje foi muito bom e pegar naqueles debates que eu acho que vai ser muito legal se você vier, naqueles debates que a gente fala sobre adoção, adoção gay, sobre... Maravilha. Eu acho que você vai, olha, você vai se fazer nesses programas. Vai ser ótimo. Com certeza. Se você vier sempre. Gente, sigam a gente nas redes sociais. Liza Gomes Repórter e blog da Liza no Instagram. Qual o seu lista? Tudo meu, todas as minhas redes é e ver sobrar o TV. Se você colocar e ver sobrar o TV, é Twitter, é Facebook, todas... Eu vou te falar uma coisa, Liza. O Facebook, ele já tem um crescimento agora recente na Europa e na América, que foi um ressuscitar dele por causa do e-commerce. Então, eles não são burros, né? A empresa é deles também, né? São os mesmos donos do Instagram, do WhatsApp, enfim. O Zuckerberg não vai fazer isso à toa. Então, o Facebook vem crescendo de novo. Então, vocês que estão desfazendo as contas do Facebook, não desfaçam. Não desfaçam. Deixa ali quietinho. Se vão também a gente no Facebook. Eu sou saudosista, por isso que a programação da Rede Brasil é clássica. Eu sou a favor, hashtag Volta Orkut. Era tão legal. Eu sei que terminou com muitos namoros, casamentos, amizades, mas era legal. As redes sociais acabam. Ah, não esqueçam também, acessem o nosso site de celebridades, né? www.blogdalisa.com.br Não esqueçam, inscrevam-se no canal e compartilhem. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti